Todo jogo. Ô primo, você é o cara que é o camaleão. Você joga, você joga, você adapta, você é bom, né? Esse aí é o Alan. O Alan é assim. O Alan é impressionante. Não, e o Alan já tá com quanto? 44 anos. 43, 44. Puta que pariu. Daqui a pouco o Alan tá indo pra Turquia colocar cabelo, certeza. Digamos isso, cara. É.